Música É muito importante esse tipo de encontro, esse tipo de evento com o nosso grupo porque a gente tem uma equipe agora maravilhosa, com médico, com farmacêutico, com psicólogo, com nutricionista foi maravilhoso, porque várias dúvidas foram tiradas e a gente reza por mais eventos como esse Música Bom, a importância da Oncológica do Brasil estar participando desses eventos é que nesse momento a gente tem um contato maior, um contato direto com o paciente a gente consegue esclarecer muito mais dúvidas, até um momento muito mais esclarecedor a gente consegue falar com muito mais clareza a respeito do câncer, do que a gente tem de mais moderno no nosso tratamento o que a nossa clínica consegue oferecer aos nossos clientes e a gente mostrar a equipe multidisciplinar que a gente trabalha que é um diferencial enorme hoje na Oncologia dentro do Norte do Brasil a Oncológica do Brasil que está sempre à frente, inovando com os melhores tratamentos, tratamentos mais modernos esclarecendo, mostrando para a população o que a gente tem de melhor, o que a gente oferece com mais qualidade para a população para isso Música Música